Hey, sejam bem-vindos a Pokémon Let's Go Pikachu em Cinnabar Island, uma das ilhas desse jogo em que você pode acessar quando você tem a habilidade de surf ou swim ou sky... swim... eu não sei, eu paguei muita vergonha falando o nome errado dela no dia de artículo, mas enfim, esse daqui é o lugar, Cinnabar Island, você pode ter acesso de qualquer um dos dois lados, apenas surfando com o Pikachu e aproveitando que estamos aqui no menu, ahn... Eu posso trocar minha roupa? Eu posso trocar a roupa pra roupa de exploração, não é? Ok, bem melhor assim, já tava cansado daquele padrão da equipe Rock, já tava me sentindo já... emo, gótico das trevas? Não, não que eu não tenho passado assim, mas bom, vamos ver de quem é o ginásio Blaine, maravilha, já estou ansioso pra encontrar ele, o mestre do Squeeze, interessante, mas antes, tem muita coisa pra ver por aqui, começando por... Huh... Cinnabar Lab, tem um laboratório aqui, mas deixa eu ver qual é dessa garota aqui com esse Magnamar... Magnamar? Magnamar? Eu não lembro o nome dele... O líder de ginásio é bem esquisito, ele vive na ilha... Eu não sei porque eu não fiz sua voz, eu tô realmente cagando pra dublagem de insetos figurantes aqui nesse jogo, mas enfim... Vamos investigar o laboratório, que deve ser super legal, uhuuu, yeah! Eu acabei de ganhar o Humanite desse cara, o aleatório que me deu, cara! Ele literalmente me deu o Humanite só por eu ter mostrado aquele fóssil que a gente pegou no início do jogo, cara! Que legal! Olha só pra ele! Eu queria um cabuto, mas acho que eu fiz a escolha errada naquela hora... Caraca demais! Eu não sei se eu podia ter um cabuto, mas enfim, eu vou dar um jeito de conseguir um cabuto de um jeito ou de outro... Enfim, eu só queria mostrar isso, foi super legal, foi a única coisa que emprestou no laboratório inteiro, então... Acho que vocês não viram mais nada, eu vou decidir isso durante a edição, mas enfim... Qualquer coisa que eu tenho comentário, eu posso usar o arquivo se eu precisar... Bom... Conseguimos um Pokémon aqui nesse laboratório, super legal! Eu gostei de como eles voltaram em algo que a gente fez há muito tempo atrás... E... Temos hoje aqui o Pokémon em nossas mãos... Enfim, eu sei lá, eu só sou... Eu só gosto desses mínimos detalhes, sabe? Que nesse jogo, por incrível que pareça, tem um monte! Os cientistas, algumas vezes, vêm para essa mansão para fazer diferentes experimentos! Ah! Essa mansão... Pera, deixa eu pegar essa Pokébola aqui antes... Beleza! Ok! Parece que nosso próximo destino é essa mansão aqui! Esse episódio está bem acelerado, talvez! Eu não sei! Eu acho que... Temos... Eu não sei quantos minutos, exatamente, porque... Bom, eu vou cortar muita coisa na edição, mas... Eu acredito que menos de 5 minutos e... A gente já fez bastante coisa, já estamos entrando em uma mansão aqui! Eu acho que eu estou indo um pouquinho apressado demais, talvez! Me julguem, mas... É... Eu estou me divertindo, cara! Acreditei! Eu... Eu acho que... Uma série que eu... Me diverti tanto quanto essa... Para gravar e para editar... Foi Yo-Kai Watch! E acredite ou não, mas... É... Os jogos são parecidos! Em termos de... Capturar, sabe? Eles têm a mesma ideia! Embora eu prefira mil vezes Yo-Kai Watch... Eu sei! Eu sei! Não... Não me ataquem, por favor! Fãs de Pokémon! Mas... É... Eu... Me divirto muito nesses jogos mais... Mais... Chill! Sabe? Eu não sei uma palavra melhor, mas... Calminhos! Mas... Que eu não tenho que me dedicar muito a uma... A um enredo! A uma narrativa! E... Jogos como Yo-Kai Watch! E esse Pokémon Let's Go! Tem me deixado tão, mas tão aliviado para poder gravar! E eu estou gostando tanto de jogar! É tão mais legal jogar aqui! Eu sei lá! Eu poderia ficar horas aqui jogando esse tipo de jogo! E eu não ia me cansar! Mesmo gravando! Já que... Eu... Ultimamente! Ultimamente não! Desde que eu... Comecei... A recuperar o canal com o Persona 5! Eu só jogo... Pra gravar! Não tem um jogo que eu não jogue pra gravar! Exceto... Moba de vez em quando! Mas... 99% do meu tempo! Eu dedico ao canal! E... Os jogos é a mesma coisa! Eu não pego um jogo e falo que... Ah! Vou jogar com os meus amigos! Ou vou jogar! Eu literalmente... Pego o jogo pra gravar! E é o que eu estou fazendo com esse daqui! Embora eu possa ficar muito tempo jogando só Yokai Watch! Ou... Pokémon Let's Go! E me divertir sozinho! Sem gravar! Mas... É uma experiência que eu quero... Uh! Pokémon novo! Magmar! Né? Eu vou confirmar seu nome agora! É um Magmar! Exatamente! Como eu ia ir dizendo? É... Esse tipo de jogo poderia ficar horas e horas jogando por mim mesmo! Eu ia estar me divertindo tanto quanto eu estou aqui agora! Mas... Eu acho que... Eu ia estar bem mais na frente! Eu já teria zerado o jogo provavelmente! E eu quero compartilhar isso com vocês! Então... Vale a pena! Ficar um pouquinho pra trás! Desde que isso signifique que eu possa compartilhar um pouco das coisas com vocês! Enfim! Capturamos um novo Pokémon! Yeeey! Ok pessoal! Depois de andar muito nessa mansão esquisita! Descer muitos lugares! E subir muitos lugares! Eu encontrei! Isso daqui! Esse garotinho aqui! Que fala! Ei! Você sabia? Se você pisar nesse painel você volta para a entrada! Eu sei! Eu pisei nele! E é por isso que eu cortei! Porque eu andei muito pra chegar até aqui! E quando eu cheguei eu voltei para a entrada! Então... É! Eu estou um pouco furioso! Mas tudo bem! Temos um local novo aqui! Eu estou sentindo muito no... Oh! Shit! Ratatá! Temos também um novo ratatá aqui pessoal! Esse daqui é um ratatá! Nível 41! Eu vi certo! Aquilo era nível 41 de um ratatá! Isso é possível! Ah! Enfim! Ah! Ou tem um bandido ali! Eu não quero me intrometer com ele! Slush Bomb! Ok! Mais uma habilidade que eu nunca vou usar! Porque é veneno! E eu não gosto disso! Enfim! Eu não sei se eu mostrei para vocês! Porque eu literalmente estou aqui há muito tempo! Mas... Tem uns certos mini, mini puzzles! Que são ridículos e fáceis para fazer com essas estátuas! E... Elas basicamente abrem uma porta e fecham a outra! A maioria delas! Algumas só abrem! Outras... Abrem e fecham! Enfim! Eu quero tomar cuidado com esse bandido aqui! Porque eu não quero entrar mais em batalhas! Eu já estou há muito tempo aqui! Eu só quero progredir na história! Por favor! E... Eu estou com um bom pressentimento nesse lugar! Eu não sei! Eu não gosto nem um pouco da paleta de cores daqui! Mas... Eu sinto que eu vou encontrar alguma coisa muito importante! Até o fim dessa mansão! Ah! Tem uma cama aqui! Eu posso dormir nela? Oh! Eu curei meus pokémons! Que legal! Oh! Não! Fuck! Talvez... Os meus pokémons estejam muito cansados! A gente precisa dormir duas vezes! Foi mal! Eu... Foi sem querer que eu cliquei de novo, mas... Ok! Abrimos alguma porta em algum lugar! Oh! Calma! Eu não quero lutar contra cientistas! Com licença! Dá licença! Eu já peguei todos os pokémons que estão aparecendo aqui, pessoal! Não se preocupem! É... O Grimmer ou... Ah! Eu esqueci o nome do outro! O Monk! Monk? Monk? Eu não sei! Eu já peguei também! Então... Se aparecer qualquer coisa aqui... Tem até um dito aqui nesse lugar! Tem... De vez em quando aparece dito aqui! Eu fico... Uau! Um dito! Eu não acredito que eu peguei no Pokémon Let's Go! Mas é... Uma chave secreta? Eu me pergunto! Pra onde ela me leva? Olha o dito ali! Ah... Tá legal! Eu não sei pra onde essa chave secreta leva! Será que ela ativa alguma dessas coisas? Hã? Max Elixir! Tudo bem! Isso é mais suspeito! É a primeira vez que eu recebo algum item nesse jogo que não... Que não faz parecer que eu já tenho que usar ele! Tipo... Na maioria das vezes aparece alguma coisa que eu preciso... De uma chave! E não uma chave que eu preciso encontrar coisa! Eu não sei! Onde raios eu vou colocar essa chave? Tem um dito aqui! Com... Com licença! Eu já peguei você! Aham! Ok! Eu tô intrigado! Onde raios eu vou pôr essa chave? Oh! Oh! What the fuck! É um... Cara! Hahaha! Hahaha! É um Minecraft Shiny! Esse é o primeiro que eu encontro nesse jogo! What the fuck! Eu... Eu... Eu não tava nem olhando pra tela do meu jogo! Eu tava olhando o meu segundo monitor enquanto eu tava... Mano! Hahaha! Há quanto tempo ele tava aí? Há quanto tempo ele tava aí? Há... Meu Deus do céu! Eu vou conseguir! Nice! Há... Caraca! Que... Cagada, velho! Eu nem tava olhando pra tela do meu jogo! Eu poderia ter deixado ele passar assim tão facilmente! Nossa! Eu não acredito que... É o primeiro Shiny que eu pego literalmente... Sem ter que exportar, tá ligado? Eu só tenho dois agora! Eu tenho... O Eevee e o Magmar! Mas o Eevee eu peguei exportando do Pokémon GO! Esse é o primeiro Shiny que eu pego aqui! Que irado! Há... Eu nem tava num Shen! Caraca, velho! Que legal! Ok! Ah... Bom... Eu tô sem palavras agora! Tô um pouco... Tô um pouco desnoteado! Porque eu tava procurando um guia na internet de como usar a chave! Há... Eu acho que eu não vou precisar de guia, na real! Porque... Como eu tinha visto, essa daqui é uma chave... Há... Para o ginásio, né? Então... Eu acredito que o ginásio daqui dessa cidade esteja trancado! Então... Eu só preciso ir dela pra poder destrancar! E eu acho que eu já tenho! Então... Eu só preciso voltar pra lá! E é isso que vamos fazer! Oh... Pera aí! Conhece essa Mary! Eu quero te testar... Aqui nessa plataforma! Será que você vai... Não! Enfim... Vamos lá! Olha só pra esse efeito irado! Psh! Ok! Tá, estamos! Sinambar Island! Essa daqui é uma ilha bem tecnológica! Pelo que deu pra ver, né? Bom... Temos a chave! Eu... Eu acho que eu vou curar meus pokémons antes! Só por precaução! É... Não... Haha! Garota! Eu tenho Magmar Shines! Sou otária! Eu me senti super legal! Eu não vou curar meus pokémons, pra falar a verdade! Eu tô... Eu tô com pressa! E eu acho que eu não... Eles não tão... Ai... Eu acho que eles não tão muito feridos não, vai! Eu... Eu nem batalhei com eles! Nessa... Nessa mansão! E aí, professor Carvalho, fantasiado de juiz... Hum... Olá, campeão! Esse ginásio é... Aí, vamos nós! Primeira pergunta! Ah... Que? Oh... Espera! Senhor Blaine... Não é a sua vez ainda! Ah... É verdade! Esse era o líder... É o Blaine? Esse velho que você acabou de ver é o líder de ginásio Blaine! Ele é um... Profissional em pokémons tipo fogo! Você fez um bom trabalho encontrando a chave para cá! Eu acho que está pronto para enfrentar esse ginásio! Assim como você é o convidado, você vai ter várias perguntas para responder nesse ginásio! Então, uma batalha! Tente... Com cuidado! Tente! Boa tentativa! Boa sorte! Enfim! Estamos nós no ginásio Blaine! Que legal, cara! Eu acho que ele funciona realmente como um quiz! Não precisa ser tímido! Vamos começar! Aí! Vamos nós! Esse é o quiz de pokémons do ginásio de Cinnabar Island! Os desafios são cinco perguntas que precisam de respostas! Asserte uma e você consegue uma boneca do Blaine! Erre uma pergunta e você terá que batalhar um dos meus estudantes aqui! Mas se você conseguir enrotá-los, então não se preocupe! Você ganhará a boneca do Blaine! Acha que tem o que é preciso para pegar as cinco bonecas? Aí! Vamos nós! Primeira pergunta! Manda ver, cara! É hora do quiz! Qual desses pokémons... É... É um que cospe fogo? É um Magmar! Certo! E os afiantes? Qual é a sua resposta? E a resposta é... É... Correta! Congratulations! Parabéns! Você ganhou uma boneca do Blaine! Ou... Que legal, cara! Ok! Para a próxima e segunda pergunta! É hora do quiz! Quantas... Insígnias de ginásio tem na Liga Pokémon? São... Oito, não são? Se eu não me engano, é um número par! E o desafiante deu a sua resposta! E o resultado é... Correta! Que legal, velho! Ele aparece ali do lado! Parabéns! Você ganhou uma boneca do Blaine! Ai, meu Deus! Ele tá dançando balé! Agora que terminamos! Vamos para a segunda pergunta! Oh! Espera aí! Seu Blaine! Essa é a terceira pergunta! A terceira pergunta! Cara, por que eu tô rindo disso? É hora do quiz! Pokémons tipo aço... Não! Quer dizer! Golpes tipo aço em pokémons tipo fogo... São... Nem um pouco afetivos! Certo? Golpes tipo aço em pokémons... É! Se fosse o contrário seria super efetivo! Mas... Como não é... É... Golpes tipo aço em pokémons tipo fogo... Eu acertei! Maravilha! Cara, eu tô me tornando... Eu tô provando pra vocês! Que eu estou aprendendo desse jogo! Se eu errar uma... Eu deleto o canal! Beleza? É só uma coisa que eu... Eu gosto de fazer quando eu quero me botar sob pressão! Quarta pergunta! Vamo lá! O TM28 contém o... Movimento... Tombstone! Eu... Essa é a sacanagem! Eu acho que não! O que que é isso? Eu acho que não! Porque eu lembro de ter o TM28 e eu não lembro desse nome! Por favor! Diz que eu tô certo! Yes! Caraca! Eu sou muito bom! Brincadeira! É porque eu realmente me lembro de ter o TM28! Ter conseguido o TM28 e eu não lembro desse nome! Tom... Enfim! Parabéns! Você conseguiu um boneco! Só falta mais uma, galera! Parece que nosso desafiante coletou quatro bonecas do Blaine! E a hora da sua última pergunta! Que... Dê tudo de sim! Pergunta final! Vamo lá! Desafiante Tails! Me diga! Contra quem você está prestes a batalhar? Blaine... O líder de nada ensina Barra Island e Pokémon profissionais de Pokémon tipo Fogo! Ué! Mas... São todas a mesma... Pessoa! Hã! São... São... Todos são Blaine! Eu... Eu acho que eu... Eu vou pelo... Blaine, né? É... 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 O desafiante deu essa resposta! E o resultado? É... É... Ok! Eu acertei! É... Eu acho que não tinha muito o que dizer... Olha a cara do Pikachu, velho! Tá muito furioso! Tá legal? O que é que vai acontecer? Uh! Que da hora! Eles... Explodiram! A cara do Pikachu! Ele tava subiu a surpresa! Que fofo! Ou... Desafiante? Você obteve as 5 Mulecas do Blaine! Que significa que é a hora da nossa batalha! Eu sou o Blaine! O líder de ginásio Red Hot daqui! Ele usou a palavra Red Hot! Não acredito! Você já virou o melhor líder de ginásio de todos para mim! Os meus Pokémon tipo Fogo são durões! Estão prontos para a batalha e para o calor! Eles irão incinerar todos os desafiantes! Ha! Espero que tenha trago alguns Borne Hills! Pode apostar que sim! Brincadeira! Eu não trouxe! Mas eu trouxe Pokémon tipo água que vão acabar com os seus Pokémon tipo fogo! Não se preocupe! E eu... Eu tenho quase certeza que eu não estou fazendo a voz dele, cara! Se ele tiver alguma voz... Por favor, me diga! Eu tenho certeza que a minha não está... É... Sendo... Precisa! Para a voz dele! Eu não sei se ele já apareceu em algum anime! Deve ter aparecido! Enfim! Mó! Eu vou só usar o Splash! Eu tenho PP pra caramba! O suficiente para derrotar 4 Pokémons! Mesmo que eles não tomem Hit Kill! Vai ser mais do que o suficiente para dar uma surra nesse cara! Ah... Pikachu! Aguenta o filme! O que que é isso? O que que ele fez? Me deixou confuso! Tá legal! Eu vou arriscar de qualquer jeito! Aliás, eu não... Ai, eu ainda estou confuso! É verdade! Ah... Eu usei! Consegui! Maravilha! Então já era para o seu Magmar, meu amigo! É menos o pré-lista! Eu vou tentar usar o Articuno para falar a verdade! Eu sei que... Hum... Na real eu não sei! Eu acho que... Eu não sei se Pokémon tipo fogo tem fraqueza tipo gelo! Talvez não, para ser sincero! Mas não custa tentar! Eu quero usar o Articuno em alguma batalha! Vamos tentar usá-lo aqui nessa! Por que não? Ah... Ele só tem Ice Bean! O resto é tudo... Sai! Ah... Droga! Tá legal! Não tem problema! A gente tenta usar o Ice Bean de qualquer maneira! Se não der é só trocar! Ele... Ele deve montar uma pancada de algum Pokémon na Rapdash! Droga! Ah... Vamos tentar! Ele é nível 51 e o Rapdash é nível 47! Isso pode ser difícil! Mas... É... Não deu dano nenhum praticamente! Oh shit! Não! Ele vai usar esse golpe! Ah! Ok! Ok! Estamos nas últimas! Mas... Rapdash pelo menos tomou dano com isso também! Vou trocar de Pokémon agora! Porque não vai dar! Vou ter que trazer o armamento pesado mais uma vez! Blastoise! Dessa vez é sua! Hora de brilhar, cara! Use seus caos, o Bubble Beam! Só use suas habilidades mais fortes! Porque... Você vai brilhar aqui agora, meu amigo! Você não vai tomar muito dano até onde eu saiba! De fogo exatamente! Você tá ótimo! Você tá tranquilo! Esse ginásio é nosso, cara! Vamos usar o Bubble Beam! Só por garantia! É sua habilidade mais forte! Uh! Você não tem tanta agilidade assim! Ele vai se matar, pelo que parece! Não! Ele não tomou tanto dano assim quanto eu achava que ele ia tomar! Tudo bem! Bubble Beam deve finalizar esse Rapdash mais rápido do que nunca! E agora, só restam dois Pokémons para o Blaine! Vamos ver o que ele tem aí na manga! Cara! Tô animado! Eu adorei esse cara! É o ginásio! Meu ginásio favorito já! De longe! Eu não tenho com quem ele discutir! É simplesmente genial, cara! Um quiz! Pokémon! Para uma pessoa estúpida que nem eu! Que não entende nada de Pokémon! E... Depois ele fala Red Hot! Ele por cima! Eu adorei! Eu amo ele! Eu amo o Blaine! É! Já falei, né? Beleza! Esse é o melhor líder de ginásio de todos! Tá legal! Foi? Não! Quase! Por um seguro, achei que ia dar hit kill! Eu não tô numa boa condição de vida aqui! Eu vou usar o Scout, mas... Ai! Eu não tenho mais agilidade! Caraca, velho! Aaaaah! Ai, droga! Quando eu falei Arcar 9! Blastoise! Ficou com 3 de HP! Que droga! Tá legal! Calma lá! Eu acho que não vai ter como! Eu vou ter que trazer o Pikachu para a próxima! Eu não quero que o Blastoise faleça nem nada do tipo! Então... Só por garantia! Ele vai trazer o Nine Tails! É! Eu vou ter que trazer o Pikachu! Só por garantia, pessoal! Desculpa! Eu sei que eu queria tornar as batalhas um pouquinho mais legais e tudo mais! O Pikachu é roubado demais para essas batalhas! Mas... É! Pelo menos... Pelo menos a gente tentou, né? Eu tomei uma surra com Blastoise e com Arsic Uno! Eu tentei! Agora é hora de pegar pesado mesmo e exagerar com o Donutoro que o Pikachu vai dar! Será que ele vai dar hit kill? Ah... Não! Eu não esperava para falar a verdade! O ataque de água do Pikachu, ele... Por mais que seja bom... Ter um ataque de água nele... Nossa Senhora! Isso parece que dá muito dano! Por mais que ele seja bom... Um bom ataque de água, ele ainda não é o melhor ataque de água! Não vai dar super efetivo, nem coisa do tipo! Bom! Mas deu dano pra caramba! E agora mais um Splash! Deve dar conta do recado! Certo? Pikachu! Ele não vai usar o Max Hill nem o Full Hill! Então já era para esse Nine Tails! E assim então nós derrotamos o melhor líder de ginásio que já enfrentamos até hoje! Blaine! É... Pelo menos pra mim né? Eu não sei qual de vocês! Me digam qual o líder de ginásio favorito de vocês! Esse cara é... 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 Ele é demais! Ele é muito engraçado! E eu só conheci ele há alguns minutos! Você conseguiu? A insignia de Vulcano? E aí? É... 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 Fire Blast! Nossa! Esse golpe é muito forte! Eu ainda não tenho ele no meu... Minha nossa cara! Eu ainda não tenho ele no meu... Charizard! Caraca! Eu vou colocar ele agora! Quer dizer... É... 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 As bonecas do Blaine ali no chão! Que legal cara! Ai! Eu tô adorando esse jogo! É de longe o jogo mais divertido que eu tô gravando! Depois de Yokai Watch! Ok? Em segundo lugar! Pokémon Let's Go! Tá na minha lista de... De... Jogos mais divertidos que eu tô gravando aqui pra vocês! Bom! É isso pessoal! Entramos na mansão onde exploramos toda a cidade pra falar a verdade! E derrotamos o melhor líder de ginásio até agora! Então... Eu acho que por esse episódio é só! Muito obrigado por assistirem! Pikachu! Você fez um bom trabalho lá cara! Eu vejo vocês no próximo episódio de Pokémon Let's Go Pikachu! Até mais! Ai meu Deus que foco!